Esse é um Bósforos Samba Series de 20 polegadas. É um crash, mas um crash muito especial. Primeiro, olha isso, né? Olha a sonoridade que você tem nesse crash. E um crash muito versátil, porque você pode usar ele como ride. É um prato grande, mas rápido. E um crash. 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 Tchau, tchau.